No PL temos princípios e um deles é proteger a sua liberdade. Aqui você tem a segurança de que os valores conservadores serão preservados. Lutar pela família é o nosso compromisso. Em Deus temos a nossa força. Venha para o PL, Felíciao 22. Deus, pátria, família e liberdade. Legenda Adriana Zanotto